Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como vocês estão? Eu tô muito bem. Tá tendo eco no vídeo porque a gente tá aqui. Aonde que a gente tá, hein, Théo? Aonde que a gente tá? No quarto do Té, Théo, filha. Aqui é o seu quarto. É do seu pai? Ele se recusa, gente. Eu saí do meu quarto. E hoje nós vamos começar a montar o quartinho do Théo. Vamos colocar a curtinha do Théo. Vamos colocar a cama e o guarda-roupa do Théo. Vamos botar o tapete do Théo. As coisinhas do Théo. Aí primeiro eu tenho que tirar essas caixas ainda da mudança, gente, que tá aqui. Porque eu tô sem guarda-roupa. Eu tô sem lugar pra colocar tudo. A mamãe já vai pegar. Pera aí. Então tá tudo assim ainda, encaixotado. Grande parte da nossa mudança. E é isso. Aí a gente vai começar a montar o quartinho dele. Já era pra ter montado, mas a gente enrolou muito e agora vai. Agora vai começar. Vai ser o start. Ele tá até assim, meio que sem querer ainda. E vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo. Ainda falta eu tirar aquele pedaço ali, ó. Ali é tinta. Eles jogaram uma tinta no chão. E eu tirei já daqui e dali. Meu quarto também, o piso, é todo de tinta. Eu vou tirar depois. Mas ainda falta aquele pedaço, mas ali não vai me atrapalhar. Depois eu tiro o tapete e rapo. A gente vai começar a montar. E primeiro eu vou tirar todas essas caixas daqui. O Wesley vai furar ali pra gente o varão que eu comprei, que o varão tá aqui, ó. Vocês lembram do vídeo da cortina que eu mostrei? Esse aqui é pro quartinho do Théo. Aí a gente vai furar, colocar o varão pra eu pôr a cortina. Aí eu vou limpar aqui o chão. A gente vai trazer a cama e o guarda-roupa e eu vou montar tudo novamente. O menino tá ali, ó. Você tá animado? Muito? Eita! Já tirei tudo de dentro do quarto. Ó, gente. Coloca um pedacinho pequenininho pra eu terminar de limpar todo o chão. O chão ficar todo bonitinho. Só que eu não vou esperar terminar de rapar, não. Já vou colocar, porque a cama dele vai ficar desse lado. Então, ele não vai impedir. Eu posso ir fazendo devagarzinho depois. Até eu remover toda essa tinta daqui. Olha só. E aí a ideia é colocar a cortina, né? A gente vai colocar a cortina, vai colocar a cama dele, o tapete, as coisas dele, enfim. Começar a dar vida. Porque desde que a gente pegou a casa, a gente nunca mais montou um quartinho pra ele, o cantinho dele. Eu acho super importante isso. Ele dorme na cama dele, no meu quarto. Mas eu preciso tirar isso. Eu preciso que ele entenda que ele tenha o quarto dele, que ele tenha o canto dele. E que eu tenha o meu. Então, vamos começar agora a organizar. Agora, vamos lá. Vamos fazer toda essa sujeira. Passar um loftzinho aqui com um desinfetante. Deixar bem cheirosinho pra gente poder colocar a cama e o guarda-roupa dele. O quarto já tá limpinho lá. Tá terminando de dar aquela secadinha básica. Agora é desocupar, gente. O guarda-roupa, né? Eu vou tirar tudo de dentro. Já tirei as minhas roupas que estavam lá. Então, eu vou tirar daqui. Levar isso tudo pra lá. Essa é a parte mais difícil. Porque é o móvel maior que o teu tem. É a cama e o guarda-roupa que é acoplado. E a gente vai levar. Mas vai dar certo. Vocês vão acompanhar aí. Gente, por fim, já tá de noite. Mas consegui colocar as coisas aqui dentro do quarto do Theo. E ficou assim. Ele já tá ali, ó. Com o cesto de brinquedos dele. Fazendo a bagunça dele aqui no tapete dele. Eu coloquei o tapete aqui, ó. Assim que a gente entra na porta. O tapete, a cadeirinha. Uns ursinhos pra ele ficar. Ali eu coloquei o skate, o patinete. O patinete dele também fica aqui. É porque ele levou lá pra fora. E aqui a gente colocou a cama. Com o guarda-roupa. As coisas estão aqui. E assim ficou, gente. O quartinho do Theo por enquanto. Né, filho? Você gostou? Eu dei uma faca. Você gostou do seu quarto? Eu dei uma faca. Mamãe, eu dei uma faca. Que vaca, homem. Você gostou do seu quarto? Eu dei uma mãe. Seu quarto novo? Na casa nova? Eu quero brincar. Você quer brincar? E aí ele já colocou uns brinquedos ali. E ele tá super satisfeito. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. A gente organizando. Começando a organizar, na verdade, né? O quartinho do Theo. Colocando a cama, o guarda-roupa e as coisinhas dele aqui. Agora é terminar de ajeitar alguma coisa ou outra. Mudar, pintar. Depois, mais pra frente, a gente pinta. Por enquanto vai ficar assim mesmo. E ele tá super feliz. E eu tô muito feliz também. Que agora ele tem um cantinho dele de novo. O quartinho dele de novo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa nossa aventura. Essa nossa saga de hoje. Se gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal pra não perder mais nada, tá bom? Tem vídeos terças e sextas aqui pra vocês. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!